Vamos gravar, deixa eu ver Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui E hoje eu queria falar com você sobre a cultura da segunda milha Antes de ler o texto com você, deixa eu te falar Uma coisa que a galera mais pede pra gente lá no site é o frete grátis Então o que a gente fez? A gente preparou algumas combinações que a gente consegue enviar com o frete grátis Por exemplo, duas bíblias do Dizascope de carinha Ou duas bíblias de adesivo Ou uma de carinha e uma de adesivo Entendes o que lês e como ler a bíblia A gente consegue enviar com o frete grátis Ou a bíblia de adesivo com Entendes o que lês Ou a bíblia de carinha e o Entendes o que lês E tem várias outras combinações lá, são kits com frete grátis Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ver todas as opções Mateus 5,41 diz assim Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas E ele continua Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado Vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo? Eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu pai Que está no céu Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons E faz chover tanto sobre justos como os injustos Se amarem apenas aqueles que os amam Que recompensa receberão até os cobradores de imposto fazem os mesmos Se cumprimentarem apenas seus amigos Que estão fazendo demais Até os gentios fazem isso Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é seu pai celestial Jesus coloca um padrão aqui pra gente servir e amar as pessoas A primeira pergunta é como servir e amar as pessoas? E a resposta de Jesus é Além do que pedem pra gente Ele diz assim Se pedirem pra você andar uma milha, anda duas De que forma isso se aplica na nossa vida? É cara, sempre fazer mais do que foi requisitado Se o seu chefe te pediu pra você fazer alguma coisa Faça a mais do que ele pediu Se a tua professora te pediu pra fazer alguma coisa Faça a mais do que ela pediu Se tua mãe te pediu pra fazer alguma coisa Faça a mais do que ela pediu Porque essa é a cultura da segunda milha Nós fazemos pelos outros mais do que foi requisitado pra gente fazer Como servir com muita intensidade Mas não bastava Jesus falar como servir Ele tinha que falar quem nós vamos servir Aí ele fala de três tipos de mentalidade na hora de servir e amar Primeiro, ele fala sobre a mentalidade do publicano, do cobrador de impostos Ele diz assim no verso 46 Se amarem apenas aqueles que os amam Que recompensa receberão até os cobradores de impostos fazem o mesmo A mentalidade do publicano é que o servir e o amor é uma troca Eu amo e eu sirvo E talvez até com intensidade Mas apenas as pessoas que eu tenho interesse naquilo que elas podem me dar Ele tá dizendo Os cobradores de impostos amam quem amam a eles Porque eles têm essa mentalidade de troca De que eu preciso ter um lucro no servir e um lucro no amar Você só ama quem é do seu interesse? Você só serve quem é do seu interesse? Você escolhe as pessoas que você vai servir e amar Com base naquilo que elas podem te dar? É uma mentalidade de troca É uma mentalidade de negócio É o amor sendo usado como uma moeda pra negociar Aí ele fala de uma segunda mentalidade Que é a mentalidade do gentil Ele diz no verso 47 Se cumprimentarem apenas seus amigos Que estarão fazendo demais Até os gentios fazem isso A mentalidade do gentil é servir apenas quem é do grupo dele É servir porque essa pessoa concorda com você e faz parte da sua panelinha É servir só quem é da sua família É servir só quem é da sua denominação É amar apenas os que fazem parte do seu grupinho E que concordam com aquilo que você concorda Esse tipo de mentalidade Quando a pessoa discorda de mim E quando ela faz parte de um outro grupo Ela já não está no meu raio de serviço Você ama e serve apenas as pessoas que fazem parte do seu grupinho? Ah, ele é pentecostal, eu sou reformado Ele tem outra opção sexual Muitas vezes nós servimos com intensidade Mas apenas aqueles que fazem parte do nosso grupinho Jesus está dizendo Essa é a mentalidade do gentil Eles amam por causa do grupinho deles E aí ele coloca uma terceira mentalidade Que é a mentalidade do cristão E ele diz no verso 44 Ele está dizendo A mentalidade do cristão Não é que ele ama quem traz algum benefício Ele não ama somente quem faz parte do grupinho dele O combustível do amor do cristão Não é o que o outro faz Ou quem o outro é O combustível do amor do cristão É o pai dele Que o amou primeiro Como nosso pai nos serviu primeiro Nós somos encharcados por esse amor e esse servir E nós estendemos esse amor e esse servir para os outros Sabe, eu me confundia porque dizia assim Quando eu faço isso eu me torno um filho de Deus E eu tenho a impressão que isso não é o evangelho Porque o evangelho Eu sou o filho de Deus por adoção E por isso eu faço essas coisas E aí eu fui olhar no original O que era esse filho? E esse filho é a palavra Ruiós Que é filho maduro O que Jesus está dizendo é que quando nós repetimos com todos aquilo que Deus fez por nós Nós estamos sendo filhos maduros de Deus Porque por exemplo A Luísa e o Davi Eu tenho 4 anos e 6 anos E eles recebem o meu amor Eles desfrutam do meu amor Mas eles não conseguem repetir com os outros o amor que eu estendo para eles Eu sirvo eles, eu amo eles Mas eles não conseguem servir os outros Porque eles ainda não conseguem repetir o que o pai deles faz Sabe qual é o sinal de maturidade espiritual? Quando além de receber o perdão de Deus O servir de Deus A graça de Deus O amor de Deus Além de desfrutar de tudo isso Você passa a estender para os outros esse amor e esse servir Você entende que seu pai, cara Ele faz o sol nascer sobre todo mundo Manda chuva para todo mundo Então você serve a todo mundo Porque você é um filho maduro dele Que repete o que ele faz Como servir? Além do que nos pede A quem servir? A todos Por que servir? Porque o nosso pai nos serviu primeiro Deus abençoe você Deus abençoe muito a sua vida Cara, se você gostou desse vídeo Compartilha ele Deixa um comentário aqui Com quem você foi ministrado E com outros temas para a gente gravar E também curte esse vídeo E se inscreve no canal Pegue esse link Joga em todos os seus grupos de WhatsApp Vamos espalhar essa verdade E no seu serviço, na sua faculdade Na sua escola, na sua família Viva a cultura da segunda milha Deus abençoe você E não se esqueça Você é uma cópia de Jesus